Este ano em Espanha podem realizar-se cinco atos eleitorais e segundo as sondagens o panorama político pode alterar-se completamente. Logo, o último grande debate do Estado da Nação foi aproveitado pelo PP com maioria absoluta e pelo PSOE, maior partido da oposição, para dar início à campanha eleitoral contínua. Como se fosse uma vitória. Rescue, em inglês, Sr. Rajoy, é rescate. España passou de ser um país ao borde da quiebra a convertirse no exemplo de recuperação no qual a dia de hoje se fijam outros países da União Europeia. Os ministros falam da alegria dos trabalhadores e trabalhadoras. Por que calles vocês passeam? Con que gente vocês falam, Sr. Rajoy? A economia española creará entre 2014 e 2015 em torno a um milhão de empleos netos. Se vê que a falta de méritos próprios, o governo o que ha hecho ha sido apropiar-se de los méritos ajenos. É graças a la bajada del precio del petróleo. Também tiene que ver con la depreciación del euro e tiene que ver con tener por fin un Banco Central Europeo comprometido con las políticas de crecimiento. O que é certo é que, à maior preocupação dos espanhóis, a corrupção, o chefe do governo dedicou pouco mais de um minuto. Mas isso custou-lhe muitos mais minutos de críticas. Bárcenas era gerente del PP, luego tesorero del PP. Repartía los sobres para los altos cargos en la sede del PP y tenía tanta confianza en él que se mandaban cariñosos mensajes. Um assunto só se pode evitar com outro, nem que seja pela novidade. Algo que Rajoy e Isínio anunciou que vai criar, por decreto-lei, a segunda oportunidade para as famílias endividadas e diminuir os despejos que não param de acontecer. Os pormenores só no próximo Conselho de Ministros. O desemprego, a pobreza e a corrupção, primeiro as causas da indignação e depois da criação do novo partido político em Espanha, o Podemos, que segundo as sondagens pode ascender aos poderes e que foi de facto a força política ausente mais presente deste último debate da legislatura. pela ameaça que é, pelo menos, para o bipartidarismo. Rui Cunha e Rosa Veloso, RTP, Madrid.